Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vou trazer um vídeo que vocês me pedem há muito tempo e que só agora é que vai poder acontecer por causa de situações da vida, o quê? Se chamem que eu fui buscar um Golf 5GT em Alemanha e é um carro que já está há algum tempo e não houve assim tanto conteúdo com ele quanto eu gostaria. Portanto, vamos terminar em grande. Este provavelmente vai ser o último vídeo que eu vou gravar propriamente sobre o Golf. Hoje vamos ter a tão esperada para vocês reação de Rita a andar no Golf. E porquê é que vamos ter hoje e não tivemos este vídeo há mais tempo? É simples, eu posso dizer. Antes de mais nada, estamos à espera de libretes e coisas burocráticas que são um bocadinho mais chatas. Levou uma intervenção a nível de velas. que era uma coisa que não tinha sido trocado no carro. O carro no final do vídeo eu vou-vos dar aqui uns detalhes acerca dele porque estou aí com ideias de outro projeto, de uma coisa que eu gostava de fazer e provavelmente o Golf não ficará aqui na garagem durante muito mais tempo. Porquê é que temos de fazer isto? Porque as pessoas vão pedir já há imenso tempo. Ninguém está a pedir este vídeo. Ninguém. Vou ligar aqui a máquina. Malto, o carro agora nestes dias de frio. Por acaso hoje até está a bom tempo. Mas nestes dias de frio, ao trabalhar, comem sempre a deixar um bocadinho ligado. Ah, hoje está tranquilo. Mas normalmente quando está muito frio, desde que eu o comprei, desde sempre. ele ao pegar, comece sempre a deixar um bocadinho a trabalhar. Tentaram fazer muito barulho aqui dentro da garagem para os vizinhos não me odiarem logo desde o início. O carro ainda vai levar pastilhas dos trabans, que é a única coisa que falta levar. Também é uma coisa relativamente simples de se fazer. Vamos segurar. Ainda por cima, é sem trabões, sem reserva. Vamos buscar todos aí na pista. Pronto. Ui. Vamos lá. Este carro não tem via verde. Ai, meu Deus do céu. Ai, não, não. Ai, meu Deus, vamos morrer. Ai, não, não, para, para, para. Ai, não, não, olha a curva. Não, não, para, para. Ai, não, tu nem sabes o que é que venho a seguir. Ai, para, amor. Ai, não, 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 olha o carro. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, amor. Amor, eu não quero. Para, para o vídeo. Oh, não, não, para o vídeo. Não, não, amor, para o vídeo. Amor, para, 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 para. Para. Para, para. Eu não consigo fazer isto. Eu tenho aqui um ataque de pânico. Amor, acerva-vos morrer. Não tens duas manos de volante. Para, para, acerva. Oh, não, para, olha a curva, pá. Eu estou secas a boca, pá. Chega, pá, e está a saber o carro a vir aqui para os coiso? O que pode pensar que isto é feito... Oh, amor, olha a curva lá em baixo. Nossa senhora, pá, sério. Ai, quando eu era pobre, não morro. Eu vou morrer em rica. Até triste. Ai, a minha mãe. Ai, o que isso faz? Oh, não, olha o carro ali. Faça uma curva, pá. Está aqui o carro. Eu vou aqui esmaiar. Não, não sei se pão, não é certo. Ah, achei-me a ver o carro do verto. Oh, não, graças a ser nós não. Ai, olha o carro. Não, 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 para, porra. Olha o carro. Ai, meu Deus. Tudo pronto. Vamos citar o dinheiro. Olha, não, não é a curva, pá. Estás parvo. Fogo, pá. Eu disse assim, a autostrada, não é aqui nestas curvas, merda. E bem pessoal, chegámos aqui a casa, espero sinceramente tenham gostado do vídeo, uma coisa que eu tenho a anunciar é que este carro, vocês têm o link na descrição, ele já está à venda, portanto vocês podem dar lá um cheque se por acaso tiverem interesse ou se por acaso por algum motivo tiverem algum amigo que possa ter interesse num Golf 5 GTI, digam-me para ele consultar porque o carro está à venda e porque é que o carro está à venda? Vocês sabem desde o início o propósito sempre foi vender o carro e qual é a minha ideia? É vender este carro para conseguir buscar outra máquina, um bocadinho diferente, um bocadinho mais moderna, não vou dizer qual é a máquina, para que consigamos fazer um projeto à semelhança de que fizemos com este carro, uma transformação completamente do lixo ao luxo e acho que vocês vão gostar muito de ver isso aqui no canal, tal e qual como gostaram de ver a primeira, portanto se gostaram desta série não se esqueçam de partilhar, de deixar o vosso like e de partilhar também o anúncio porque quanto mais depressa for este carro, mais depressa podemos pensar em ir buscar outro e desta vez eu estou a pensar gravar o episódio 0 do próximo carro, que é basicamente todo o processo para responder a algumas dúvidas que vocês tenham de como é que é o processo de buscar um carro lá fora, onde a gente vai lá fora à Alemanha e trazemos um carro, não é um Volkswagen, posso já adiantar, não que não fosse uma boa ideia, são carros que eu gosto bastante e têm uma mecânica bastante fiável, mas para fazer um projeto que se diferencie deste bastante, não poderia ir buscar um carro da mesma marca, mas fiquem atentos, deixem os vossos sugestões, deixem os vossos palpites aí também nos comentários para saber qual é que é o carro que vocês acham que eu vou buscar e é isso, fiquem bem, espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo.